Manda pa' elas Manda pa' elas Posta, posta fotos, posta status pra arrumar um namorado Fica implorando amor, vai pensando que eu sou do bar O que que adianta? O que que adianta? Ela dá uma de santinha, mas por trás tem uma piranha O que que adianta? O que que adianta? Ela dá uma de santinha, mas por trás tem uma piranha Piranha, safada Tu só vem pro baile funk pra poder ficar chapada Piranha, safada Tu só vem pro baile funk pra poder ficar chapada Manda pa' elas Manda pa' elas Posta fotos, posta status pra arrumar um namorado Fica implorando amor, vai pensando que eu sou do bar O que que adianta? O que que adianta? Ela dá uma de santinha, mas por trás tem uma piranha Piranha, safada Tu só vem pro baile funk pra poder ficar chapada Piranha, safada Tu só vem pro baile funk pra poder ficar chapada Manda pa' elas Manda pa' elas Tchau 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 Tchau